Pais, aqui no Mato Grosso tem tanta onça que às vezes o pessoal fica com medo de andar sozinho nas estradas rurais. Para ir pescar sozinho é muito difícil o pessoal ir. É muito difícil mesmo, gente. Quando a gente convida um para ir pescar, o pessoal já fica meio ressabiado assim, não querendo ir. Olha aí o que esse pessoal encontrou na estrada aí. A onça preta. Olha o tamanho dessa moleque. Essa é uma baita de uma onça, ó. Agora vocês vão espiando, olha o tamanho dessa onça preta. Na verdade, as onças aqui da região do Pantanal é considerada as maiores onças do Brasil, né? As onças tem desde a América Latina, lá nos Estados Unidos, Canadá, desde lá tem, né? As onças. Então, as onças daqui do Pantanal é considerada as maiores até do mundo. As maiores onças do mundo se encontram aqui no Pantanal. E tem uma quantidade muito grande de onças. Inclusive nas estradas rurais aqui o pessoal não dá bobeira à noite, não. O pessoal sempre anda ali na boquinha da noite, mas sempre em dois ou três, né? E assim mesmo de veículo, né? Carro, moto, pra ser mais rápido. Não pode dar bobeira muito.